Vocês estão falando de provocação, de um ficar tirando sarro do outro, ó. O Cruzeiro saiu na frente e tomou uma virada na Série B. O Guilherme mandou aqui, nós vamos até colocar na tela. Olha o que o poeta falou. O futebol é assim, você brinca, você tem que aprender a levar também o troco, né? O Yuri, atacante do CSA, a gente pode até colocar na tela pra quem tá acompanhando o canelada com imagem. O Yuri, tem o gol aí, ó, é bom avisar que o Cruzeiro é o de verde. Tá jogando de América o Cruzeiro, pelo menos não tá de preto, que aí era o Atlético, né? O Yuri meteu na rede, você tá vendo aí, ó, ele meteu, ele fez aquele gesto com os dedos ali, fazendo um telefone, alô, alô, alô. E aí falam, ô, tá fazendo um telefonema pra mãe, pra namorada, pro Bilisco, pra amante. Não, não foi não. Ele fez uma alusão que aconteceu lá atrás com o Thiago Neves, do alô, Zezé, ó, não tô querendo te cobrar não, vocês lembram, né? Ó, não tô querendo, mas não dá pra pagar metade do que vocês estão devendo, tal, tal, tal. O Thiago Neves ainda era jogador do Cruzeiro. E isso porque aquela ligação do Thiago foi antes do jogo com o CSA no Brasileiro. É. E o Thiago até fala na ligação, ô, se a gente perder o CSA, nós vamos ganhar de quem? É isso aí, perderam no CSA, e o Thiago, o Thiago tava ainda, né? Ele tava ainda, e ele meteu um alô, Zezé. Quem conhece e lembra, né? Ó lá, alô, Zezé, ó, dá pra fazer, pra quem tá acompanhando com imagem, é só fazer a leitura labial. Alô, Zezé, alô, Zezé, ele tá falando... O Thiago até fora do Cruzeiro faz com que os caras se lembrem dele, hein? Isso aí virou gozação nacional. Tá fora do esporte também, né? Já saiu, entendeu? Isso aí virou gozação nacional. E ele faz essa brincadeira. E desde que o Thiago soltou aquela frase, o Cruzeiro nunca mais derrotou o CSA. É, tá vendo? E jogou a Série B ano passado, tá jogando a Série B esse ano. E caiu pro CRB na Copa do Brasil também, que é outro time de Alagoas, no ano passado. E aí, Brunão? Não, o Cruzeiro... Foi a primeira derrota do Luxemburgo no Cruzeiro, né? Foi a primeira derrota, teve um monte de empate, algumas vitórias, né? E ele não conseguiu tirar o Cruzeiro muito lá de trás, porque empatou muito. E claro, não é culpa dele, né? O Cruzeiro tá... A situação do Cruzeiro é lamentável. E o Cruzeiro não vai subir, essa é a real. O Cruzeiro vai pro terceiro ano na Série B, ele tá com mais de 10 pontos do quarto colocado. Então, o Cruzeiro tá caminhando aí pro terceiro ano seguido de Série B. E uma coisa que acontecia, né? Antes, o Grande cair... Sim, pode cair, já vários caíram. Mas até pouco tempo, o Grande caía e era uma passagem pela Série B, ó. Teve um ano ruim, vai jogar Série B, vai passear e vai voltar. Corinthians foi assim, Atlético Mineiro, Palmeiras nas duas vezes que caiu. O Vasco na primeira vez. Hoje não é mais assim, porque... Você pega o elenco do Cruzeiro, do Vasco e do Botafogo, que estão jogando a Série B. Você compara com o Coritiba, com o Goiás, com o CSA, não é muito diferente. Com o Havaí, é mais ou menos o mesmo nível.